Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só, nós terminamos ontem a nossa série Jejum de Maus Pensamentos. Então, eu tenho certeza que durante esses 40 dias dessa série Deus falou com você. Então hoje, vamos meditar aqui sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus. A bondade, a grandeza e a providência do Pai. Vamos orar. Ó poderoso Deus, que seja manifestada a tua graça, a tua misericórdia nesse dia. Fala conosco Deus, eu te peço em nome de Jesus. Olha só, Salmo 145 diz assim Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Cada dia eu te bendirei, louvarei o teu nome pelo século dos séculos para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, outra geração anunciarão as suas proezas. Falarei das magnifâncias gloriosas da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a sua grandeza. Profirão abundantemente a memória da tua bondade, cantarão a tua justiça. Olha, misericordioso, compassivo, é o Senhor. Ele é tardio a irar-se e grande em misericórdia. Olha, o Senhor não se ira fácil. Aqui diz que Ele é tardio e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias são sob todas as suas obras. Dizendo que o nosso Deus é bom para todos, meu irmão. Todas as suas obras. Olha só o que Ele diz sobre as obras. Todas as tuas obras te louvarão. Louvarão a quem? A Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos para louvar e engrandecer a Deus. E diz, o Senhor e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, relatarão o teu poder para fazer saber os filhos dos homens, das tuas proezas, glória e magnifância do teu reino. O teu reino é um reino eterno. E o teu domínio dura de todas as gerações. Ou seja, passa-se os dias, passa-se o ano, passa-se os séculos, mas o poder, o reino de Deus dura eternamente. Olha o que Ele diz daquelas pessoas que estão abatidas, daquelas pessoas que estão caídas. No Salmo 145, 14, Ele diz assim, O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Não importa se você está caído, se você está prostado diante dessa situação. Aqui o Senhor nos garante que Ele vai te levantar, te mudar dessa situação. Ele diz mais, diz que os olhos de todos esperam em ti e lhe dará mantimento em seu tempo. Em seu tempo, abres-te a tua mão, fartas os desejos de todos os viventes. Aí diz sobre o justo, justo é o Senhor. Ele é em todos os teus caminhos, é santo em todas as tuas obras, dizendo que o nosso Deus, Ele é um Deus justo. É um Deus que é justo em todas as tuas obras que Ele vai fazer. E Ele diz mais, aonde Ele vai estar. Perto está o Senhor, de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ou seja, buscareis e me achareis com toda a tua força, com todo o entendimento de todo o coração. Então, perto está o Senhor, se você está invocando em verdade, se você está invocando Ele com todo o teu sentimento, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. O Senhor vai estar perto neste momento. E diz mais, Ele cumprirá o desejo dos que temem, e ouvirá o seu clamor, e vai salvar. Além de ouvir o clamor desta pessoa, Ele vai salvar. O Senhor é aquele que guarda todos os que amam, mas todos os livros serão destruídos. Aí Ele diz, o salmista, a minha boca falará o louvor do Senhor, toda a carne louvará o seu santo nome, pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, meu irmão. Toda a carne louvará o Senhor. Então, toda vez que você se sentir aí fracassado, aqui no Salmo 145, Ele vai dizer, perto está o Senhor, de todos os que invocam. Então, toda vez que você sentir aí um, considerar uma pessoa fracassada, você achar assim, nós somos uma pessoa fracassada, porém, eu digo para você, que dentro de você há um poder. Dentro de você há uma energia, que emana de Deus. A fé é como um raiozinho. Ele sai do trono de Deus, o Todo-Poderoso, e vem para cá, para cada um de nós. Você pode até sentir fracassado, em algumas lutas. Você pode ter fracassado, em algumas lutas, em algumas batalhas, no decorrer da sua vida. Porém, o Senhor, quando tiver este poder dentro de você, o poder, o Espírito Santo, estiver dentro de você, há condições de prevalecer, é o melhor momento para mudar qualquer situação, quando você tem a direção do Pai, do Espírito Santo, sobre a tua vida. No fundo do poço, você não tem para onde escapar. Você olha, você vê, você está no fundo do poço, às vezes. Você não tem como contar. Você só pode contar consigo mesmo, sobretudo, com Deus, com o nosso Deus. No fundo do poço, você só tem um lugar para olhar. Você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para o fundo, você só vê ali a parede, você só vê terra. Você, quando está no buraco, no fundo, você só tem um lugar para olhar. olhar para o alto. Quando não se pode contar com ninguém, só existe uma saída, o nosso Deus. Então, imagine-se você olhando para o alto, gritando por socorro, pedindo a Deus, para tirar você do fundo desse poço, e dessa situação, privilegiada. Essa situação, é uma situação, às vezes, privilegiada, que você se encontra. porque você vai buscar de toda a sua força, de todo o entendimento. Então, ela é privilegiada. Sabe por quê? É o melhor momento para fazer a parceria com Deus, a aliança com Deus. Ele está perto para ouvir o teu clamor, atender, para salvar. Ele mesmo diz, no Salmo 155, perto está o Senhor, daqueles que invocam em verdade. O Senhor, se você está invocando em verdade, Ele está. confia, tem certeza, Ele está contigo. Porém, só pode agir, se houver um clamor, da sua parte. Deus só vai poder agir, se tiver um clamor, que vem de você. Esse é o momento de você mudar a situação. Eu não sei como você está. Os que ainda estão descendo ao poço, se iludem, pensando que podem contar com alguém, pensando que podem contar com a força do braço, com a força da sua energia, da força do seu pensamento, dizer que vai sair com estratégias, só no fundo do poço, que o poço se reconhece que ninguém mais pode ajudar ao não ser o Espírito de Deus. Então, você deve clamar, você deve invocar a Deus. Você não está invocando Deus qualquer. Você está invocando o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que tirou o mesmo José de dentro do poço. Ele vai e ele pode mudar a sua situação. E ele quer mudar a sua história, sabe para quê? Para que a sua história seja um grande testemunho. Mas só pode fazer quando você, quando você ligar a sua mente em oração com ele, quando você canalizar toda a sua força, todo o teu entendimento a ele. A fé, por menor que seja, é mais poderosa do que todas as dúvidas. e o poder que liga você é o dono de Deus. Então, aproveite, vamos aproveitar este momento para que você e eu, nós possamos invocar a Deus, invocar o Todo-Poderoso para que ele possa transformar esta situação. Oh, poderoso Deus, eu invoco o Senhor, o teu santo nome. Que seja manifestada a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre a vida, Pai, de todos que aqui estão. Pai, a todos que encerrou conosco, o astere, jejum de maus pensamentos, que esta mensagem venha produzir a direção, a direção que o Senhor nos quer passar. Pai, que possamos sempre estar no centro da tua vontade, servindo ao Senhor como servo detido, Deus Altíssimo. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada visitante deste canal, a cada um que tem parado para ouvir esta mensagem, para cada um que agora está clicando o Senhor, dando incocordância, clicando o Senhor no joinha, compartilhando a mensagem, mostrando o Senhor que este vídeo, essa mensagem está falando com esse irmão, com essa irmã. Proteja, Senhor, de todas as ciladas, todas as tuças ciladas do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida. Senhor, consagramos o dia de amanhã, nesta noite, consagramos o mês que vai se iniciar, que seja, Pai, um mês de diferença, que seja um mês, Senhor Deus, para que possamos cada vez mais, através da nossa vida, te glorificar. Pai, para todos que estão feridos, cansados, angustiados, que o Senhor venha visitar cada um de uma forma diferente e extraordinária. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.